Música Música Não pega 40 É o impacto Tudo no saco batendo na tua puta É o impacto tudo no saco Batendo na tua puta Batendo na tua puta Batendo na tua puta Não pega Não pega Não pega Não pega Nossa senhora mano Se não tava eu e o Jorginho Apavorando na festa Caralho Desce que tivemos não De repente percebi Já estava encantado com a data Pino de sangue Música Só pra lembrar dela descendo hoje Sem veste ela tira o decote Sempre repara no rock e na gold Back, 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 back Ela mama na evoke Ranjo o beboque S10 e a pinote Luz coxa É tipo o baile da serra Tô batendo forte Quando vingar é certeza vão falar que é só